Música O que você tá fazendo aí, mãe? Internet Caralho, saiu do internet, hein, véi? Só usa essa camisa aí, mãe Um dia nós vai... Será que serve nem mim, mãe? Essa regata aí? É causar o que eu não vou deixei de pado Pegando as minas com a sua regata Dá pra pegar, porra Porto shape? Essa daqui é Tá ligado que o gol não é ser o Celta, né? O meu carro tanto tem pra você ligar, ó, o golzinho. Ah, ele é meu Celta. Posso passar o mês inteiro sem ligar. Ele chegou lá e triscou, pegou. Tá bom. Quantos anos de Celta já, mãe? Quantos anos tem esse Celta? Quinze. Quinze anos? Uhum. Pra acabar essa luta, né, mãe? É, muito ferrada. Não quero saber disso mais, não. Não quero saber disso mais, não? Mas eu que passo pelas loucuras aqui. Mas não. E eu que solto. Sofre nada. Não. E mãe, o que você vai fazer pra nós comer hoje, né? Na real, né, pra comer amanhã. Ah, não sei. Vou fazer pavê de limão. Não, que limão, mãe. É de chocolate pavê, mãe. Limão, tá doido? Pô, tô... É de chocolate. Você acha tudo, verdade? Tá louco? É de chocolate? É, pô. E é? É. Pavê de limão, pavê. Pavê de chocolate e um bolo de brigadeiro. Hum. Vamos brindar o dia de hoje, mãe. Vamos embora. Obrigado por... Sem você eu não estaria aqui hoje. Pra quem não sabe, sempre foi eu e você, né? É nós. Sem você eu não sou nada. Nem eu sem você não sou. Isso aqui é muito amor, mãe. É nós. Vamos juntos. Isso é muito nós. Isso é muito nós. É muito nós. Não, 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 não.